E agora José! Tudo mundo aqui menos você E agora José! Aqui foi namorar Pra quem foi se envolver Tá todo mundo aqui menos você A tropa de solteiros Sente falta de te ver Tá todo mundo aqui menos você Eu te deser a graça E, 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 e Tá todo mundo aqui, menos você E agora, José? E agora, José? E agora, José? Com a mão esquerda pra cima, com a mão direita no peito Dando um tchauzinho pro amigo que não veio Com a mão esquerda pra cima Dando um tchauzinho pro amigo que não veio E agora, José? Pra quem foi namorar? Pra quem foi se envolver? Tá todo mundo aqui, menos você E agora, José? Tá todo mundo aqui, menos você Tá todo mundo aqui, menos você Na tropa de solteiro, sente falta de te ver Tá todo mundo aqui, menos você É ao vivo Me desculpa, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluque De camisa larga e bonel pra trás Nem na hora da novela em que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Oh, dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai Taísio, o cabelo deixou Me desculpa, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluque De camisa larga e bonel pra trás Bem na hora da novela em que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha que me deixou desse jeito Do que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Que Deus pintou e jogou fora o pincel Olha o swing Desvalizei mas eu não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vai na consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Swing! Na minha vida você não merece saber E mais se o seu telefone tocar A pra seis ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar A pra seis ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Desvalizei mas eu não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vai na consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Da minha vida você não merece saber E mais se o seu telefone tocar A pra seis ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar A pra seis ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Vamos comprar boi agora Isso é meu irmão Jair É paredão ligado Caminhão de cerveja Mulher dançando solta É só bater na mesa É paredão ligado Caminhão de cerveja Mulher dançando solta É só bater na mesa Eu sou vaqueiro Tô estourado Na minha fazenda Mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro Tô estourado Na minha fazenda Mais de um milhão de gado Tá estourado Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Aqui tem muito boi, o cantor também é boi Aqui tem muito boi, aqui tudinho é boi Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Puxa o fone, filho de rapariga Vai, tchau, tchau, tchau Parei, dá um ligado, ganha um Garção bate na mesa, ganha um de cerveja Mulher dançando, solta, garção bate na mesa Seu vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda, mais de um bilhão de gado Seu vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda, mais de um bilhão de gado Tá, 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 estourado, vai! Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá, 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 estourado, vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro, eu tô sim Eu tô comprando o boi, aqui tem muito boi Eu tô comprando o boi, aqui tem muito boi Amor não é segredo entre a gente, que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente, que em si se bagunça a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente, uma pessoa do passado Aceitar essa situação, é uma prova de amor Mas eu preciso que você, me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente, uma pessoa do passado Aceitar essa situação, é uma prova de amor Mas eu preciso que você, me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de minha vida Ainda não me chame... Me chame de boi, ó! Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Me chame de boi, boi, vem cá boi, boi, boi Que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer O que eu sou da THRWO? Arigato A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada ponto tem um óleo, é uma dose que eu tomo Eu dou um gordo e choro, eu dou um gordo e choro Minha vida parou, e cadela andou É aí que eu vou bebendo e seu João me enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor É o Ribor! A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada ponto tem um óleo, é uma dose que eu tomo Eu dou um gordo e choro, eu dou um gordo e choro Minha vida parou, e cadela andou É aí que eu vou bebendo e seu João me enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor E essa vai pra você que tem uma ex Você está bem, só não tá melhor que eu Eu te chamava de amorzinho, te trouxe pro meu conforto No meio da galera só te chamava de louco Todo mundo sabia, só queria me usar Agora que me perdeu, me ligando Essa hora já saiu o que aconteceu Minha está bem Minha está bem, só não tá melhor que eu Minha está bem, só não tá melhor que eu Minha está bem, só não tá melhor que eu Bota pra descendo Vem pra cá dança porral, viu? Eu te chamava de amorzinho, te trouxe pro meu conforto No meio da galera só me chamava de louco Todo mundo sabia, só queria me usar Agora que me perdeu, me ligando Essa hora já saiu o que aconteceu Minha está bem, só não tá melhor que eu Minha está bem, só não tá melhor que eu E esse é o recado, viu? Minha está bem, só não tá melhor que eu Especialmente pra você que tem uma ex Olha o camarote Lotado de mulher, viu Tazinho? É assim Simbora O meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher Lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer Por quê? Pega fogo, cavaré Bota pra descer E bota pra quebrar O meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher Lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer Por quê? E pega fogo, cavaré Hoje a mulherada tá doidinha pra beber Pode abastecer Pode abastecer Pode a pulseirinha Que ela segura, sabe? Pode abastecer Hoje eu tô pagando O camarote tá lotado Tá cheio de gatinha Tem solteiro, tem casado Depois da bagaceira Vamos soltar o véu Vamos curar É sacado uma cama de motel O meu camarote tá lotado Lotado, 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 lotado Lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer E pega fogo, cavaré Isso aqui vai pro meu parceiro Marquinha Amador Marquinha e Matheus Batom na camisa Poxa vida Só ficou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais quando eu tô dançado Parece um pesadelo Pra completar Ai eu tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó A culpa é sua que não teve dó Poxa vida Só ficou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais quando eu tô dançado Parece um pesadelo Pra completar E eu tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô no vermelho Eu tô só o pó Eu tô só o pó Só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó A culpa é sua por não ter tido dó Oh malvada Atira nesse peito um corno Simbora Eu sou foda da cama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga E vê que mais se ama Esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga E vê que mais se ama Esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Por isso que Amor Sou esse cara que você tá vendo Sou problemático Também sou ciumento Mas você sabe Que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor Sou esse cara que você tá vendo Sou problemático Também sou ciumento Mas você sabe Que eu sou foda na cama Por isso que me ama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga E vê que mais se ama Esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana Vai, vai, vai E vê que mais se ama Esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Amor Sou esse cara que você tá vendo Sou problemático Também sou ciumento Mas você sabe Que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor Sou esse cara que você tá vendo Mas você sabe Que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor Sou esse cara que você tá vendo Sou problemático Também sou ciumento Mas você sabe Que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor A minha metaleira é show Seja eu e off na balada Eu fui forçado Eu fui forçado a sair de casa Meus amigos sabem que eu não nego O open bar Vendei um balinarte Deus me livre Ela me achar Tudo arquitetado Pode beijo sem batom Mesmo sempre nova no escurinho E já tava no clima Quase que me apaixonando Apenas eu amo O celular tava vibrando Eu venho a casa A casa caiu E a polícia tá chegando E a mulher tá me ligando Se esconder ela não acha Fujo do flagrante Mano, cheque lá de casa E a polícia tá chegando E a mulher tá me ligando Eu fujo do flagrante Mano, cheque lá de casa Seja eu e off na balada Eu fui forçado Eu fui forçado a sair de casa Meus amigos sabem que eu não nego O open bar Vendei um balinarte Deus me livre Ela me achar Tudo arquitetado Pode beijo sem batom Mesmo sempre nova no escurinho Já tava no clima Quase que me apaixonando Apenas eu gelo O meu celular tava vibrando E o pior A casa caiu A polícia tá chegando E a mulher tá me ligando Se esconder ela não acha Fujo do flagrante Mano, cheque lá de casa E a polícia tá chegando E a mulher tá me ligando Se esconder ela não acha Fujo do flagrante Mano, cheque lá de casa O meu cavalo é show, papai O meu cavalo é show O meu cavalo é show É show, papai Chega na disputa, o todo sai voando Se aproximando do primeiro carro Eu me deito na cela, meu cavalo sai Chamou na crenhota e o outro cai E a galera grita em voz alta É show, é show, papai E o meu cavalo é show, meu cavalo é show E o meu cavalo é show, é show, papai E o meu cavalo é show, e o meu cavalo é show E o meu cavalo é show, é show, papai Vai, 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 vai E o meu cavalo é show, é show, papai E o meu cavalo é show, e o meu cavalo é show E o meu cavalo é show, é show, papai Eita, força Aqui é pra voar as bandas, menino Eita cavalinho, não é de brincadeira Não perde uma carreira Coelho, torocai, é nosso laporteira Tem os pés ligeiros, pode chamar no dedo Que a flanqueta é pra trás É pá, é prancha, é pá É show, é show, papai Vai, 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 vai E o meu cavalo é show, é show, papai E o meu cavalo é show, e o meu cavalo é show E o meu cavalo é show, é show, papai Vai, 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 vai E o meu cavalo é show, é show, papai E o meu cavalo é show, e o meu cavalo é show E o meu cavalo é show, é show, papai Segura o pinzeiro aí, menino E tome forró E esse é meu irmão Jair É nóis Moral É Com a luzão para Roberto e Simone Tá se rascar aí o nosso baião Uou! Com a luzão para Cláudio Spiribá Você morava no meu coração O tempo todo a sua amistade em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser Pra fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Você foi despejada do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi da minha vida A pior que Helena Você foi da minha vida Você foi da minha vida A pior que Helena A pior que você foi despejada do meu coração A pior que você foi despejada do meu coração A pior que você foi despejada do meu coração A pior que você foi despejada do meu coração A pior que você foi despejada do meu coração A pior que Helena Você foi da minha vida A pior que Helena Você foi da minha vida A pior que Helena A pior que Helena